Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Patife e estamos continuando a nossa sequência de avaliação, de análise da história do The Last of Us e uma baita de uma brisada, né? A gente fica aqui brisando, viajando, trocando ideia sobre essa história tão magnífica, tão profunda que é o The Last of Us. Eu sinto que a gente precisa destrinchar ela muito bem pra entender direito qual que é a mensagem que foi passada pelo game, pelo arco dos personagens. É uma história longa, né? É uma história que dos dois jogos se completam, então a gente pode dizer que tem pelo menos aí 32 a 35 horas de game. Então é muita coisa pra avaliar, nem tantos personagens, são poucos personagens, mas ainda assim uma história muito profunda, certo? Lembrando, eu já fiz esse vídeo sobre o Joel, eu já fiz uma análise da história do game num geral e os dois vídeos ficaram muito legais, estão gerando debates muito saudáveis. Então se você quiser dar uma olhada, vai lá no canal, tá aí na playlist do The Last of Us, tem, como eu falei, analisando o arco do Joel nos dois jogos e avaliando a história inteira do segundo jogo. Então dá uma olhada lá que vale a pena, estão bem legais. Hoje a gente vai falar da Ellie e logo depois desse vídeo da Ellie eu vou lançar um vídeo falando da Abby, que são respectivamente as duas estrelas do game, né? A Ellie que é a protagonista e a Abby que é a antagonista, né? Antagonista com um arco de desenvolvimento bem complexo também, então eu acho que vale um vídeo só da Abby pra falar dela. Beleza, vamos começar falando da Ellie, né? O jogo começa e ele começa a abordar como que a vida da Ellie mais tranquila tem problemas agora que são problemas comuns no início da fase adulta, né? Então o adolescente pra adulto, jovem adulto ali nos seus 17 aos seus 19 anos é uma fase bem difícil, é aquela fase que você já pode ser preso, você pode dirigir, mas você não tem a carta e você não tem o emprego pra poder beber, entendeu? Então é uma fase que a gente passa por muitas dificuldades, porque muitos de vocês já devem ter passado por essa fase, alguns vão passar. É uma fase que você lida com um aumento de responsabilidades, né? Então você começa a responder mais pelos seus atos e também você começa a ter mais liberdade, né? Então você adquire mais independência e é uma etapa que a gente tem muitos problemas com os nossos pais. No caso da Ellie, ela tem problema com o Joel, que é essa figura paterna dela, né? Apesar de eles nunca necessariamente utilizarem o pai e filha, a gente sabe que esse é um relacionamento que os dois construíram. E ela tem sim problemas com o Joel, assim como a maioria dos jovens, como eu falei, tem nessa idade com os seus pais, né? Aquele negócio, você mora no meu teto, eu quero ir pra balada, enfim, todo mundo acho que passou um pouquinho por isso. O fundo da Ellie é que ela já é bem esclarecida sobre a sexualidade dela e no primeiro jogo ela não era tanto assim, né? Tanto que ela chama o primeiro amor dela de amiga, né? Pro Joel, quando ela decide falar que ela não tava sozinha, né? A gente não tem necessariamente claro... Aliás, tem sim, a gente tem claro porque o Joel, no começo do jogo, ele fala que ele sente que o Jesse pode ter alguma coisa com a Ellie, ele meio que tenta fazer um meio campo ali e aí nesse jogo a Ellie beija a Gina. Então, ela, apesar de já estar segura sobre a sexualidade dela, a gente não tem muita certeza de quanta abertura ela deu pra todo mundo falar disso, né? Inclusive, ela sofre preconceito pelo Seth, o Joel protege, enfim. Então, é aquele contexto de uma sociedade que conseguiu se estruturar mesmo com o clima pandêmico lá fora dos portões, né? Então, eles já conseguem debater e evoluir como sociedade nesses pontos. Ela é insegura, como a maioria dos jovens, ela não acha que ela é bonita o suficiente pra Gina, ela é realmente introvertida, né? Então, apesar dela ser essa maneira divertida em contato com o lado artístico dela muito forte, a gente tem aí na Ellie, nesse começo, um pouco de introversão também porque ela ainda buscava uma resposta pra imunidade dela, né? Então, por que ela tinha atravessado os Estados Unidos inteiro, né? E por que o Joel não deixou? Que injusto, né? Eu vou avaliar esse jogo não na sequência dos flashbacks, tá? Não na sequência do jogo, mas na sequência do tempo mesmo, né? Então, quando a gente tá no começo do jogo, a gente não sabe muito disso ainda. Mas a grande verdade é que a Ellie, no começo do jogo, já tá se questionando, principalmente porque a questão da briga dela com o Joel, porque ele salvou ela, porque ele impediu ela de ser a cura pra pandemia, esse é um fator no desenvolvimento da personalidade da Ellie, principalmente nesse começo, por mais que a gente não saiba disso, né? Então, o clima entre a Ellie e o Joel não tá bom, porque eles estão reconstruindo o relacionamento deles depois dessa grande decepção que ela sofreu, mas ela tá vivendo esse conflito interno também, de qual que é o intuito dela, por que que ela é imune nesse mundo, né? E ela até considera o mundo um pouco injusto nisso. O meio do game, né? Esse é o início. O meio do game, ou seja, quando a gente tá lá em Seattle e caçando a galera da WLF e tudo mais, aquilo ali é de maneira... é a maior parte do game, mas é muito simples. O que a gente vê bem claramente é a Ellie se afundando no desejo de vingança dela. Ela vai cada vez mais fundo porque ela tem um objetivo maior. O Joel finaliza o primeiro jogo falando que ela tem sempre que ter um motivo pra lutar nesse mundo. E o atual motivo dela é a vingança. Mas, como a gente diria Confúcio, antes de sair em busca de vingança, cabe duas covas. É isso mesmo, porque ela começa a se afundar nisso e ela provavelmente não vai sair viva disso, mas pra ela não importa porque é o que tá mantendo ela lutando. O que é muito legal dessa etapa do jogo é que a gente vê características do Joel na Ellie. Ela é fria, né? Então ela não liga de matar, de ser cruel mesmo. Ela tem características, ela sabe como torturar alguém. Ela sabe coisas do passado dele que ela mantém em segredo. Mas, além de tudo, ela é muito protetora. Ela é muito protetora da Gina. Ela faz questão de manter a Gina lá quando ela descobre que a Gina tá grávida. Por mais que ela saiba que a missão dela sozinha seria muito mais difícil. Ela perde um pouco de noção dos valores dela porque ela tá mergulhando na escuridão. A gente percebe isso, por exemplo, quando ela escolhe abandonar o Tommy, né? O Jesse fala pra ela, a gente tem que ir lá, a gente tem que ajudar o Tommy. E ela fala, tipo, não, eu vou continuar atrás da minha vingança. Vai lá, você que eu vou aqui no meu objetivo. O que é perder um pouco dos valores quando você coloca a sua vingança acima da vida de uma pessoa que tá próxima de você, né? Então a vontade de matar, a vontade de punir é maior do que a vontade de proteger aqueles que estão ao teu redor. É a hora que você realmente percebe que os seus conceitos estão bastante invertidos. Ela tem um choque. Ela percebe que os valores dela estão invertidos quando ela descobre que a Mel está grávida. Mas ela já matou a Mel, né? Ela descobre que a Mel tá grávida depois de matar a Mel. Ela matou o Owen e, obviamente, que ela não tinha um relacionamento com o Owen tão forte. Ela não teve nada que impactasse ali. Era só uma das pessoas que tava lá no esquema. Mas ela mata a Mel. E ali ela sente que ela não só seifou a vida de uma das pessoas que tava lá, mas ela também seifou a vida de uma pessoa gestante. Enfim, é um choque de ter matado o bebê no ventre. Enfim, ela passa por esse choque nesse momento. É muito pesado. E até é um pouco quando eles decidem voltar pro anfiteatro. E você vê que é a hora que eles decidem ir embora. Então ela não resolveu o problema dela com a Eve, mas eles decidem ir embora. Porque ali é a hora que esse choque de ter matado a Mel grávida bota na cabeça da Ellie. Esclarece um pouquinho de que ela precisa voltar. De que ela tá colocando a Gina em risco. De tudo que ela tá colocando a perder em busca de uma vingança. Que no final das contas, meio que não ia levar a nada. Mas enfim. E aí a gente vai pra cena final. Que é a cena da fazenda. Aí tem aquele conflito com a Eve. A Eve vem... Ah, isso é muito importante. Depois que a Eve espanca ela, né? E praticamente mata o Tommy. Naquele momento a gente inclusive achava que o Tommy tinha morrido. Mata o Jesse. E aí ela, mano, ela arregaça a Ellie. E ela tá com a faca no pescoço da Gina. Ou seja, ela ia matar a Gina também. E ela não mata, né? Ela poupa a vida da Gina. E ela poupa também a vida da Ellie, né? Porque a gente já tem uma Eve que já passou por aquele processo de desconstrução da vingança. Então ela já é uma pessoa diferenciada. Mas nesse ponto ela já entendeu que a vida dela agora, que aquilo que ela construiu, meio que já não tem mais valor. E meio que a Eve já entendeu que a busca por vingança dela é o que colocou ela naquela situação, sabe? Quando ela percebe tudo que ela perdeu por causa dessa busca incessante de vingança. A gente vai falar isso mais no vídeo da Eve. Ali ela já chegou nesse ponto de perceber isso. E de perceber o valor na vida que tá na vida do Levi. No caso, que é uma pessoa agora que ela tem um carinho. Que ela tem esse senso de protetor, né? Isso falando da Eve. E ela deixa a Ellie e a Gina no chão. E ali é a hora que, de fato, a Ellie percebe o quanto que ela caiu. O quanto que ela se afundou por causa dessa vingança. Todo mundo que ela colocou em risco. Todo o resto da vida dela tava ali. Do lado dela, morta. Ela surrada. Enfim. Então, no final das contas, ela percebe que ela não encontrou a paz dela. E pior. Ela colocou em xeque. Ela colocou em risco as vidas de pessoas com as quais ela se importava e ela amava. E ela perdeu, né? Então, a vida dela vai seguida ali em diante. Baseada na piedade da pessoa da qual ela tava caçando, né? Então, a Ellie... A Abby podia ter acabado com a vida da Ellie. Mas não. Mas ela deu mais uma chance. E imagina a dor que ela não sentiu quando ela percebeu isso. Enfim. A gente vai pro final da Fazenda. A Fazenda, que era um sonho da Gina. Ela fala durante o jogo que era o sonho dela. Ela ama aquela vida. Ela não odeia aquela vida. Ela gosta. Ela ama muito o filho da Gina, que também é filho dela. O JJ. Então, ela consegue achar a simplicidade naquela vida. Porém, ela ainda está sofrendo do estresse de tudo que aconteceu. Ela ainda não conseguiu superar a morte do Joel. Quando a vida dela começa a se acalmar, ela acha que é injusto aquilo que ela tá passando. Ela acha que é injusto ela tá vivendo aquilo. E ela volta a se cobrar por conta do Joel. E ela não entende o motivo disso. Então, ela acredita que, na verdade, ela vai só superar a morte do Joel quando ela conseguir matar a Abby. Então, ela reflete esse problema, esse trauma dela, na solução errada, que seria na vingança. Ela decide abandonar a vida dela e tudo aquilo que ela tinha construído com a Gina, pra ir atrás da vingança. E aí, a gente vai pra Santa Bárbara, né? Ela tem todo o desenvolvimento da Califórnia, daquela galera, os serpentes da areia lá, né? Eu esqueci o nome deles. Mas, enfim, ela encontra a Abby e o Levi. E uma coisa que eu percebi no olhar da Ellie, nesse momento do game, é que ela demora um pouco pra reconhecer a Abby, né? E eu mesmo demorei, né? Pra vocês perceberem, eu uso cenas da minha gameplay aí pra fazer o visual pra vocês. E eu também não reconheci a Abby, né? Ela tá irreconhecível. Ela não é aquela mina forte, aquela mina intimidadora. Até que a Abby, ela tá totalmente derrotada, presa naquele poste, amarrada. Ela tá fina, né, velho? Ela afinou por causa da tortura que ela tava sofrendo ali. Depois que ela solta a Abby, ela vira uma espectadora daquilo que tá acontecendo, né? Ela fica encarando a Abby, buscando aquela Abby forte, aquela Abby que matou o Joel, que espantou ela. Mas ela vê que aquela Abby, ela não existe mais, né? Ela fica procurando aquela Abby da qual ela queria se vingar, mas a Abby não tá nem aí pra Ellie. A Abby só está procurando o Leve. Ela cai, ela tá chocada que é a Ellie, mas instantaneamente ela ignora a Ellie e ela vai soltar o Leve pra tentar salvar ele. Ela carrega ele no colo e a Ellie vai seguindo a Abby enquanto a Abby carrega o Leve, né? E é muito engraçado, porque nessa cena, a Abby tá levando o Leve desacordado, assim como o Joel levou a Ellie desacordada. A Ellie começa a assistir uma cena que ela meio que já passou, tá ligado? Mas não exatamente desse jeito, ela tava desacordada, ela não sabe. Então ela tá vendo aquele protecionismo da Abby em cima do Leve desacordado. E ela vai só acompanhando aquilo, nessa hora a gente não faz nada, a gente só vai seguindo eles até a hora do barco. Quando ela chega no barco, ela vai pro barco dela, ela descarrega a mochila, ela encosta no ferimento causado na luta dela. E ela vê o sangue e imediatamente vem aquela imagem do Joel morto, do Joel espancado na cabeça dela. E aí, de novo, aquela fúria volta pra ela, porque é um resultado desse estresse, né? Ela ainda não se curou desse trauma. E imediatamente quando ela vê sangue, foda-se que o sangue tá saindo dela, ela lembra do Joel. E a hora que ela vira pra Abby e fala, eu não posso deixar você ir. Ela já tinha deixado, mas ela não pode fazer aquilo. Porque ela ainda tá se cobrando, ela tá colocando o não resolvimento do trauma dela em cima da Abby, certo? Mas ela já imaginava que aquilo não ia ajudar, mas ela só não consegue superar aquilo. E ela vira pra Abby e fala, eu não posso deixar você ir. Mas a Abby está cagando. Pra Abby já é uma página virada. Pra Ellie, não. Só que quando tudo isso que ela percebeu, ela vê a Abby carregando, protegendo o Levy, ela entende uma coisa muito importante. De que pra proteger o Levy, a Abby ia brigar com ela. E aí a hora que ela ameaça o Levy com a faca, ela põe a faca no pescoço do Levy. E é um exato reflexo do que aconteceu com ela e com o Joel. O Joel, eu tenho certeza que se alguém chegasse pro Joel e falasse pra ele, irmão, então você vai ter que morrer pra salvar a humanidade. Ele ia se matar pra salvar a sociedade, pra Ellie ter uma vida boa. Porém, quando você pega na proteção, nesse senso de proteção, é muito mais forte. E ela percebendo isso, ela ameaça a vida do Levy pra que a Abby venha defender o Levy. Pra que a Abby venha pra cima dela. E aí, de fato, começa aquela luta tenebrosa. E as duas vão se socando, se espancando. É com grito, é dor, é sofrimento. E enquanto a Ellie tá lutando pra vingar alguém, a Abby está lutando pra proteger alguém. Só que a Abby tá muito fodida. Ela tá muito na merda, né, velho? Ela tá desnutrida, ela tá torturada, ela tá com dores, ela tá muito machucada. E aí, a Ellie vence a luta, né, e ela vem sem a faca, ela perde os dedos nesse meio tempo. E ela começa a sufocar a Abby debaixo da água, né. E aquela cena deixa até a gente aflita, porque rola um tempo, assim. A Abby fica um bom tempo sem conseguir respirar embaixo da água. E quando a Ellie tá sufocando a Abby embaixo da água, a imagem que vem na cabeça dela é do Joel vivo. E aí ela percebe o ponto X dessa questão. É que se ela, né, se naquela situação da Abby leve, a Ellie seria o Lev, né, a Ellie seria a protegida por alguém, o protetor é a Abby, e a Abby é o Joel. Ela tá matando uma pessoa que representa pra alguém a mesma coisa que o Joel representava pra ela. Se o Joel tinha essa figura paterna pra Ellie, a Abby tem essa figura materna pro Lev. Então ela consegue fazer o vínculo de imagens, ela consegue se vincular no Lev, e ela consegue vincular o Joel com a Abby. E aí a hora que ela dá aquele choque, né, ela solta a Abby, e momento nenhum ela perdoou a Abby. O que ela fala, a primeira frase que ela fala pra Abby é, vai, leva ele. Porque ela não quer que o Lev passe pela mesma coisa que ela sentiu. Ela não quer, ela não quer que as pessoas sintam aquilo que ela sentiu, aquele ódio que ela sentiu. Então ela só fala, vai, leva ele. Oficialmente, não é ela perdoando a Abby, é ela superando isso, ela superando o que aconteceu. Então, a galera hoje tá argumentando muito que não faz sentido ela ter matado todo mundo pra chegar ali e não fazer nada. Faz sentido, porque aquilo não ia resolver o problema dela, aquilo não ia resolver o trauma da vida dela. Lidar com a morte é lidar com a morte. Ela matar a Abby não ia fazer ela se sentir melhor com relação ao caso do Joel. E aí a gente vê a cena, mano, que é a imagem mais emblemática de tudo isso, que é ela sentada sozinha no meio da neblina. É nesse lugar que a vingança deixou a Ellie. No meio do nada, sem ninguém. Sozinha, triste e arrependida e com dor. E é isso, ela se vê naquela escuridão. Essa imagem é muito foda. É muito, né, o fato de ter a água ainda por baixo, é muito lindo. E é muito emblemático, porque é exatamente aonde ela se colocou, né? A gente avança bastante no tempo e aí ela tá voltando pra fazenda. A fazenda que ela e a Dina tinham construído tudo e a fazenda está inteira vazia e abandonada. Mas por que que tá abandonada? Porque ela abandonou tudo isso. Ela decidiu deixar pra trás tudo que as duas tinham construído juntas pra buscar vingança. Tanto que quando ela chega no quarto de artes dela, as coisas dela ainda estão lá. Porque ela ficou pra trás. As pessoas seguiram, a vida das pessoas continuou, né? A gente não sabe necessariamente do Tommy, mas agora as coisas com o Tommy vão... Oficialmente ela vai conseguir esclarecer as coisas com o Tommy. Mas a vida dela, tudo que ela construiu, ela abandonou em busca da vingança. A vingança deixou ela sem nada, né? Tanto que ela pega o violão e tenta tocar e nem isso ela consegue mais. Porque a busca dela por vingança ainda, além de tudo, fez ela perder os dedos, né? E ela tenta tocar a música do Joel e ela não consegue. E isso é mais um ponto final da Ellie. O relacionamento dela com o Joel, infelizmente, teve um ponto final. E a vida dela tem que continuar. E aí vem o diálogo mais importante do jogo, que é na varanda do Joel. Ele tomando café, que ele é tão maluco por, né? E ela fala que era... Acho que a frase... Bem, eles conversam um pouquinho. E aí ela fala que era pra ela ter morrido naquele hospital. Que era pra ela ter tido algum valor. Mas que o Joel tirou isso dela. E aí ele fala pra ela que ele não se arrepende. Se ele tivesse que fazer isso de novo, ele faria. Porque, no final das contas, ele acha que vale a pena ter dado uma chance dela viver, né? Eles tinham conversado de relacionamento ali um pouco antes e tal. E o ponto é que ela diz que ela vai tentar perdoar ele, né? Ela fala que ela nunca vai conseguir perdoar ele, mas que ela vai tentar. E, assim, eles vão reconstruir o relacionamento deles. Ela põe o violão na janela, nesse meu tempo, lá, volta, né? Pro presente, sai do flashback. Ela põe o violão na janela e vai embora. O ponto é que, quando ela percebe que ela ia tentar reconstruir o relacionamento do Joel, é mais um ponto que tá prendendo ela nisso. Como ela tem essa visão agora do relacionamento... O relacionamento dela, sempre que é passado com ele, sempre parece que não tem um ponto final. E, nesse momento, tem um ponto final, né? Esse é um momento, tipo assim, a gente vai tentar reconstruir. E aí, iniciaria um novo parágrafo. E eles escreveriam isso junto. Mas, infelizmente, não deu. Esse é o ponto final do relacionamento dos dois. E uma coisa que o Joel deixou pro mundo é ela. Então, se ela quiser reconstruir o relacionamento dela com o Joel, se ela quiser reconstruir aquilo que ela construiu com o Joel, ela precisa seguir, né? Seguir a vida dela. Então, ela deixa o violão pra trás, né? Assim como aquele monte de coisas que são retratos do passado dela, coisas que ela gostava, coisas que ela desenhou. E ela sai andando em direção, né? A gente não sabe aonde, infelizmente. Mas... Ela sai em direção de escrever uma nova vida pra ela. Descrever um novo destino pra ela. Certo, senhoras e senhores? Eu espero que isso tenha esclarecido bastante o ponto da história. Eu espero que isso tenha ampliado a visão de vocês do jogo, né? Eu não quero mudar a visão de ninguém, mas eu espero que eu consiga, de alguma maneira, ampliar pra que vocês consigam enxergar e entender melhor. Porque eu acho que é algo que a gente tem que praticar na nossa vida. E The Last of Us 2 tem mensagens muito fortes, lições muito bacanas, que eu acho que todos nós deveríamos aprender um pouquinho. Certo? Lembrando que em breve vem o vídeo da Abby, né? Acho que o personagem mais polêmico desse game. Vai ser muito legal conversar sobre isso. Eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. E vale dizer, se você assistiu esse vídeo e gostou, tem a série inteira, tem o review sem spoiler, tem o review com spoiler, tem o review da história, tem análise de personagens e muito mais conteúdo ainda por vir de The Last of Us 2. Conto com o seu like e principalmente com os seus comentários, que são muito bem-vindos sempre. Quer dizer, é isso. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau. O Seth tava sob controle. É, eu sei. E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. Ok. E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. Ah. Gina. Ela é sua namorada? Não. Não. Ela foi só um beijo. Não significa nada. Ela só... Eu não sei porque ela fez aquilo. Mas você gosta dela. Eu sou tão burra. Olha, eu não faço ideia de quais são as intenções dela, mas... Eu sei que ela será sortuda se ficar com você. Como você é escroto. Eu não tô tentando. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, Eu teria feito tudo igual. Sim. Só que... Acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô... Tô disposta a tentar. Tentar. Fico feliz. Certo. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê.